Segue em andamento a reforma da escola Tobias Nunes de Lira, na Vila do Tigre, povoado de Santa Terezinha. A Secretaria de Obras e Infraestrutura, juntamente com os seus funcionários, estão trabalhando para que essa escola fique mais bonita e mais preservada, para atender da melhor forma os estudantes da localidade. O prefeito Delson está sempre fazendo visitas e acompanhando de perto essa reforma. O secretário Timas está aqui acompanhando o andamento da reforma da escola Tobias Nunes, aqui na Vila do Tigre. Timas, fala sobre os serviços que estão sendo feitos nesse exato momento aqui na escola. Bem, são vários serviços, né? Que nós pegamos nessa gestão agora, a escola totalmente destruída, né? Se você olhar à frente da escola, o muro tinha caído, não tinha nada ali, a gente vai começar a fazer esse muro, mas tem uma prioridade hoje. A prioridade é o quê? Preparar as salas para os alunos. Nós estamos numa tarefa hoje, muito importante, que é preparar as salas para que comecem as aulas. Era para ter começado ontem, segunda-feira, dia 4, e não foi possível. Vai ser começado na próxima segunda-feira. Essas salas, elas não tinham janelas. Hoje nós estamos colocando duas janelas em cada sala. Nós estamos colocando forro de gesso nessas salas. Uma energia totalmente moderna para que venha atender melhor a população, os alunos da Vila do Tigre, da comunidade daqui. E vai ter uma pintura nova para a escola todinha. Já a gente já reformou o telhado, a gente já reformou as portas. Calçadas aqui que tinha a mais, a gente já tirou. Vai ter um piso novo nessa escola. Entre outras coisas que, no decorrer das obras, a gente vai colocando e vocês vão acompanhando. No decorrer, que a gente vai fazendo, a gente vai mostrando e o povo da Vila do Tigre vai acompanhando junto com a gente. A comunidade da Vila do Tigre é presente. Todos os dias tem gente da comunidade visitando a escola, vendo o que a gente está fazendo. dia a dia, isso é muito importante para a nossa gestão. Uma gestão transparente e focada no melhor para a comunidade. Parabéns, Dimas, pelo serviço que está sendo feito. E parabéns a todos os funcionários que estão contribuindo para que essa reforma possa ser feita. Beneficiando assim todos os alunos e estudantes aqui na Vila do Tigre. E parabéns também a gestão do prefeito Delcio. Com certeza, Delcio está se empenhando para que o melhor seja para Santa Terezinha. E acredito que vai vir mais coisas por aí. Tem várias outras escolas e outros planejamentos que a gente tem aí. Vai melhorar muito Santa Terezinha nessa gestão. Pode acreditar. Assim que essa reforma terminar e for concluída, estaremos registrando e divulgando para que você, cidadão teresiense, possa acompanhar. Pois essa é uma gestão que faz e mostra. Aqui tem trabalho. Essa é a gestão Delcio. Que está sempre lutando por uma Santa Terezinha melhor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto